bom dia galera hoje é sexta-feira a última sexta-feira de trabalho do ano né na verdade hoje é o último dia do trabalho meu porque amanhã não trabalho né então aí já começa só no 2024 pessoal eu tô fazendo um trabalho em rivas está montando uma gráfica né mas máquinas impressora grande pra caramba pesada e tentar mostrar um pouquinho tentar mostrar um pouquinho pra vocês lá do que a gente está fazendo e pro próximo ano aí eu tô até pensando em mudar de trabalho pessoal já sai da obra né meu trabalho na hora é bem tranquilo mas já não na empresa que eu trabalho já não não vejo mais a possibilidade de crescer não tá só ficar ali mais sei lá mais 10 anos é isso que eu vou fazer eu não vejo assim uma expectativa de crescimento então quando chega nesse nível aí já é hora de mudar já porque se não você fica estagnado entendeu você vai trabalhar só pelo dinheiro não trabalhar pelo crescimento também né se desenvolver aprender coisas novas então é isso aí pessoal eu vou finalizar o ano aí com chave de ouro último dia de trabalho do ano o ano que vem o ano que vem eu vou tentar pegar firme aí com o youtube e eu tô com a garganta ruim já velho que esse frio aqui é osso e eu tava com o costume também pessoal tipo de eu saio de casa nem às vezes você você tá em casa tá quente aí você sai fora já pega aquele frio aí eu entro no carro já coloca a calefação aqui no último né coloca o aquecedor aqui no último e aí quando eu chego no trabalho já sai aqui dentro do carro quente já sai no frio de novo então isso aí tava acabando me matando pessoal fiquei três dias em casa aí ruim de gripe garganta trancando e ainda tô ruim ainda tô tomando medicamento né tomando xarope e tal para dar uma melhorada aí mas o negócio é é se cuidar se prevenir aí porque o frio frio não é brincadeira não galera e só lembrando pessoal que a gente tem o grupo tá do whatsapp deixar na descrição aí pra vocês é pessoal ajuda muito lá tá e também tem o tem o Gustavo que ele criou um canal agora e também tá postando lá os vídeos dele lá no no whatsapp também tá tá mandando os links lá então vocês têm curiosidade aí sobre a europa só se inscrever no canal lá a gente vai tá ajudando bastante também e também tem o instagram pessoal está grande pessoal manda muitas dúvidas lá tá então eu sempre respondo lá pelo instagram que pra mim é mais fácil fica mais organizado tá então acaba passando batido mas se você manda lá no no instagram além de eu ficar sabendo quem é você fica mais organizado tá no as perguntas não se perde que eu respondo todo mundo e ou então aqui no próprio no próprio comentário né se você tiver dúvida para mim pode mandar aqui nos comentários aqui que a gente vai estar respondendo tá hoje o tempo até que tá mais agradável pessoal ó tá agora tá 8 graus né ontem tava menos um e aí quando você sai de manhã congela o o para-brisa tem que rapar o para-brisa de manhã então complicado pessoal mas é bom pessoal eu prefiro o frio do que o o que o calor calor daquilo é muito suportável calor é muito seco né e são muitas horas com um sol e você aproveita bastante o dia mas também sofre bastante para trabalhar e tal quando está de férias não é quando você sai para praia e tal pode fazer só 24 horas né mas principalmente para trabalhar porque são três meses de verão você não vai ficar três meses de férias né e aí e aí o sol castiga muito tá sem contar a conta de luz né porque sobe também porque o ar condicionado também nem casa tora direto não tô nem aí e aí o mês passado nessa época de 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 verão na época de verão né na época de agosto minha energia veio 280 euros e aí justamente por causa disso para não passar calor né e o meu meu apartamento lá apartamento que eu moro ele é o último então o teto dele já é a laje né então como pega sol o dia todo rapaz o apartamento fica muito quente né é os dois extremos né agora quando tá no verão no inverno também como é o último também pega muito frio o apartamento é muito frio só com frio não me incomoda né que eu é mais fácil por exemplo eu gastar 14 euros num num bojão de gás e deixar a calefação ligada que eu consigo usar mais ou menos uns 10 dias mais ou menos que eu não uso muito né sempre quando eu tô em casa eu deixo ligado então eu consigo usar um bojão de gás aí por 10 dias o e então durante um mês eu gasto mais ou menos 40 45 euros de de gás né que aqueles bujão grandão que a gente compra no posto então aquilo lá dá pra mim usar uns 10 uns 10 a 12 dias assim usando diretão pessoal tá todo dia então rede bastante agora o ar condicionado não né o ar condicionado você tem que deixar ele ligado ali e ele vai consumir energia e o preço da energia comparado com o bojão de gás já é diferente mas a gente tem que prezar pelo conforto né se for só dinheiro 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 você acaba não aproveitando aí a vida né acaba deixando muitas coisas a passar para tentar economizar dinheiro né e acaba não vivendo e eu também tô mandando dinheiro para o Brasil né a maioria do dinheiro que eu ganho aqui eu mando para o Brasil eu invisto lá na na no investe né no aplicativo lá de de investimento fundos imobiliários e ações justamente para tentar fazer um pezinho de meia né para não precisar trabalhar aí a vida toda né fazer uma renda esse daqui uns 5 6 anos tem aí um algo que complemente a renda então então é isso pessoal também tô com um plano também né de montar uma 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 marca de roupa né uma estampa uma estamparia de camisetas mas com os meus próprios desenhos e tudo e vender aí pela internet né já tem a loja pronta e eu comprei até uns materiais aí de estampa e tal de uma máquina de sublimar mas é eu já fui empolgado já comprei a máquina depois que eu comecei a fazer o curso eu vi que a máquina era pequena né então tem que ser uma máquina aí mais grande né maior e a máquina de estampar tem que ser pelo menos 50 por 50 eu comprei era tamanho de uma folha a4 então você faz uma estampa na camiseta do tamanho de uma folha de sulfite então fica muito pequeno e a impressora que eu também que eu comprei a sublimar a uma epson de de imprimir tinta sublimática eu comprei uma a4 então teria que comprar uma a3 ela tá lá em casa ainda agora eu tenho que mandar pra pra valência acho que não sei se é valência ela veio de valência eu acho então tem que mandar pra lá e trocar e a diferença de preço também é gigante porque numa nessa a4 eu paguei 300 euros e uma a3 já vai pra 600 e 640 e alguma coisa e esse quanto tava na black friday né que eu comprei agora deve tá um pouco mais caro mas é isso aí pessoal tentar fazer um pezinho de meio aqui a gente não pode pensar em trabalhar a vida toda aí pra de empregado né você tem que tentar fazer alguma coisa porque o dinheiro vem pra quem empreende pessoal se eu falar que vai ficar rico vai ganhar dinheiro trabalhando de empregado então difícil velho não conheço ninguém trabalhando de empregado aí que é rico não e é isso tem que tentar fazer as coisas e eu admiro pessoas aqui tem bastante mulher que vem pra cá começa a vender salgado começa a fazer unha cara começa a desenrolar entendeu tem homens também que daqui a uns dias tipo trabalha um tempo aqui de empregado né na obra depois já começa a pegar a obra por conta própria e assim vai entendeu assim que começa e se você fica trabalhando na obra de empregado você vai ganhar se você for bom mesmo você vai ganhar uns 80 90 euros por dia né mas se você for bom mesmo você pode pegar a obra por conta pra você mesmo então você vai ganhar o que o valor da obra aí descontar o material e empregado e já era entendeu não tem rolo e é assim que eu tava ganhando bastante dinheiro ano passado né só que eu tinha que trabalhar final de semana isso aí tava me matando também porque sábado e domingo trabalhava e não tinha hora pra parar porque tava pegando obra por fora e e eu não tinha tempo pra fazer durante a semana porque durante a semana eu já tenho meu trabalho né e eu tenho esse trabalho aqui que já me come todo o tempo então então tive que dar uma parada aí pessoal pra não pra não se sufocar mas aí agora ano novo né a gente vai se programar melhor tentar pegar umas obras aí por fora também vou tentar mudar de trabalho nessa gráfica que eu tô trabalhando ali que eu tô que a gente tá montando como ela é muito grande o cara provavelmente vai precisar de mais gente pra trabalhar então eu já vou deixar um currículo lá ali é um corvetão aí ó antigo mas bonito então e os cara viaja muito né eles vão pra barcelona eles mexem mais com o evento pessoal o evento faz evento da Heineck da coca-cola de várias marcas de joia de relogeria de relogeria então uma coisa que eu vou tá aprendendo aí né nova e a parte que também é uma coisa que eu gosto que é de tá ali com um computador e tal fazer arte editar vidro essas coisas assim é uma coisa que eu gosto de fazer e já então vamos unir o útil ao agradável né pessoal mas é isso aí pessoal vou terminar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande tá já tá com 14 minutos já tá só pra gente finalizar o dia aí finalizar o ano né o dia já tá começando olha ali o sol nascendo ali e é isso aí pessoal muito obrigado aí por vocês ter passado aí mais um ano com a gente né não foi aí tão tão frequente os vídeos mas a gente sempre esteve por aqui e a intenção é o ano que vem aí né está mais presente aí no YouTube ajudando vocês que tem o sonho de morar aí fora do Brasil tá então deixa aqui o nosso muito obrigado não se esqueça de se inscrever no canal tá porque o ano que vem a gente segue junto outra vez valeu tchau tchau feliz ano novo um forte abraço e um forte abraço